É isso mesmo, o cara vai estacionar aqui Vai ficar mais apertado ainda pra você sair Por que você levou 3 horas lanchando? Hoje quem lanchou foi o Rafael Eu tava lanchando ali, agora babou E aí, ele não tá sabendo estacionar não Lá, lá, subi na calçada, ó Misericórdia, socorro Daqui a pouco ele veio aqui em cima de mim Pior que eu não tenho mais espaço pra tirar Alguém vai lá olhar Misericórdia Olha, que susto Vai virar Vira tudo antes que ele decide dar rétimo Mas aqui já tá tudo Então vamos lá, vamos sair daqui antes que ele esbarra Tá, mas gente Misericórdia, pai amado Aí Minhas aulas já começam assim, cheio de desafios Você tá olhando, né? Tô Tá vendo um carro ali Trancadilha só não que o carro vai morrer, cara Não, tô trancando não Aí Então vamos então Mas tem um monte de carro aqui A gente não vai conseguir sair de primeira não A gente vai ter que fazer mais uma vez Ah é? É Por que que essa coisa da mulher acendeu ali? Mandar pra sair de primeira não? Tá, então vai Só por sua conta e risco aí Ai misericórdia Vamos dar Vamos por aqui? Que é mais tranquilo Tem que dar certo aqui? Tem Só pra vocês se acostumando com o carro Depois a gente vai pra um lugar movimentado Para aí Para aí Jamila Jamila Parava, parava, parava Porém, cara Aí eu vou ir e morre do coração, velho Por que que você ia continuar? Eu não pensei que ia dar os dois Porque vai reto Vai entrar aqui Seguir o caminhão lá é pior Tô tentando ir pra dentro do bairro aqui Pra você se acostumar com o carro Jamila Ele vai dar a entrada aqui, filho Não, cara Você quer que eu entre aqui? É, eu ia lá o trânsito parado Por que que você vai parar? Se lá já parou Não, eu tava prestando Eu tava prestando atenção na seta do homem Você falou Não, cara Se ele já tá parado Ele tá parado pra você seguir, velho Se ele já tá parado Pra que que você vai parar o seu carro? Por que? Eu achei que ele tava com a seta E que ele não fosse entrar Fosse direto Mas ele já tava parado O carro dele Ah, entendi Correto Vamos subir Não Vai subir aqui? Vamos subir aqui Você olhou aqui? Não Vou olhar pra ver se não tem moto aqui do seu lado Vai reto ou vai entrar onde? Me reto Vamos subir Ah, tá Lá em cima Ali na frente vai ter um cruzamento Se o carro não tiver parado Você que vai Você não vai parar não Você tem que conseguir interpretar mais rápido O que tá acontecendo É porque eu ainda tô na vibe de Pode deixar que eu deixo você passar Ué Entendeu? Você que sabe Mas quando você tiver na Não Na velocidade alta Você tem que ter um raciocínio mais rápido Não vai ter tempo pra pensar desse jeito Vai reto Eu paro aqui por causa do sinal Se ele parar você vai embora Ah, agora sim Olha lá Isso Agora você pensou rápido Ai, mentira Eu tenho tanta dificuldade pra pensar rápido É Se você cai de paraquedas Tem uma playlist aqui embaixo Com todos os vídeos da Jamila E o marido dela Assiste todos os vídeos Sabe tudo que tá acontecendo Por esse motivo Ele não deixa ela pegar o carro Não deixa nada Ontem eu pedi pra levar ali na 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 Perto da rotatória Que eu tinha uma casa pra ir ali Onde a gente fez a aula da rotatória Sim Fez demente Me levou Mas não deixou eu ir Mas a rotatória você tem Não pode reto não Tem que virar Para o carro não Tem que virar Ai Falei Não para o carro não Morreu? Morreu Aperta o freio Vai descer Não tinha nenhuma faixa de páreo pra gente Mas eu não tô preparando Ligando Ih, dele é forte Solta E agora? E agora tem um carro atrás de mim, né? Não, mas qual macho que vai usar? Primeiro Vou acelerar, né? Aham Não acelera, então Estou acelerando Mas Não tô ouvindo barulho nenhum Você sabe que se você mentir pra mim Eu sei que você tá mentindo Não sei, você tem um pedal aí? Não, eu só tô ouvindo o barulho do carro Ali a gente vai descer E vamos fazer tudo isso de novo Ali não tinha faixa de páreo pra você, não O que você iria parar? Vai freando É perigoso Descer, Kim Aham Aí A Jamila tem dessas coisas Eu falo com ela pra desenvolver o carro Ela fala Mas eu tô Mas é o meu Ela acha que eu não sei Mas é o meu jeito de desenvolver Devagarinho Eu faço tudo devagar Sem apertar o pedal Como é que tava lá Mas pra mim eu tava apertando Fazer a aula descalça agora Lá embaixo A gente vai entrar e vai fazer tudo de novo Lá no Lá onde a gente Lá no É Lá não tem essa seta aqui Ah, posso dar, né? Porque é proibido de entrar aqui Pode Agora pode estar a seta Isso Mas é pra cá, né? É aqui? É aqui, ó É aqui nessa rua? É Eu achei que era lá no óbito Achei que você já Aquela vez a gente fez aqui, ó É, não, então Mas como você Você falou de novo Eu achei que era lá Entendi Só isso Ali a gente vai subir Aqui Na próxima Ali a gente vai subir novamente É essazinha aqui no Muração Então vem pro seu lado A gente vai subir novamente Pra direita Ai, Senhor Fica no meio da rua, não Tô no meio, não Tô inclinando aqui Isso Tem que inclinar pro lado Que você vai subir De novo Não vai morrer, não, Rafael De novo Achei que você tava de terceira Ah, tá É porque eu tava tão devagar Que eu achei que dá Eu podia Ai Tá reto Agora vamos ver lá O que você vai fazer Agora você conheceu Esse retrovisor aqui Deu pedal Seu pedal Tá muito na frente Mas esse retrovisor aqui Tá ruim agora Depois a gente ajusta ele Tá Por isso que eu tô olhando pra cá De olho ali no pé dela Ali, ali você fica indecisa Não tem nenhuma faixa de pare Nada de pare Pra você, não E aqui eu tenho que ficar de segunda? Só que faz Eu tenho que falar menos Deixar você decidir sozinho Se eu falar pra você Você não vai conseguir Dirir sozinho Agora você conseguiu Agora vamos descer reto aqui E vamos lá no sinal Você lembra? Reto? Não Descer reto 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 Aqui é a placa Dei preferência Se tiver vindo o carro Você vai ter que parar Aqui, vou nessa mão aqui Sim, então olha os carros Então Só queria saber qual é a ficha Que eu tenho que fazer Essa daqui mesmo Mão inglesa Nessa daqui mesmo Aí, vamos Pra você que deseja fazer aulas Com a gente O link tá aqui na descrição Pra você poder agendar As aulas são no nosso carro adaptado Aí depois da primeira aula A gente monta um pacote de aulas Focado na sua rotina No momento as aulas são aqui Em Cabo Freio E São Pedro da Aldeira Certo? Vou seguir aquele carro lá Vou seguir aquele carro ali Frenha um pouco Aí Mas quando for dar um impacto Você solta o freio Senão ele vai infartar Vai quebrar meu carro Vira ele Vira Eu ia parar Eu ia seguir o carro Mas ele tá na outra faixa Pra esquerda A gente vai subir Aqui a gente fala muito Subir e descer Porque Porque ali a gente sabe Que é Descida aqui Tudo descida aqui Vai dar em lugar que tem água Ali já é a lagoa Ali ó Cadê o sinal? O sinal é aquele ali Aí Tenta trocar a marcha agora não Vai só acelerando Isso Não tenta trocar a marcha Ah não Que vai parar logo aqui É Se eu trocar a marcha Vai ser pior pra você E a gente vai descer aqui Igual a gente fez aquele dia? Vamos ver Vamos seguir no reto Se você tivesse trocado a marcha Você ia ter que voltar pra primeira de novo Porque ele ia ficar fraco Se vocês tiverem dúvidas Vai colocando aí nos comentários Aqui eu lembro que eu tenho que olhar pros dois lá Ai velhinha Não tenho que ficar com Como eu não conheço Pé perto do freio Vou Vou pra onde? Desço Descer Tava calado Tava vendo o que você ia fazer Eu lembrei da aula Eu tô revendo todos os vídeos Tá tudo na sua cabeça Isso aí que a Jamila tá falando Tá vendo como que a pessoa na aula Que ela tá dirigindo Ela não consegue prestar atenção em tudo Eu Eu O dia que eu odeio a minha única volta No quarteirão sozinha Eu só ouvia você falar Olha o buraco Se tiver carro aqui do lado Você não pode abrir Olha o buraco E você quer Só ouvia a voz do Rafael na minha mente Falei Tá Rafael Eu estou te obedecendo Aí se você falar pro Ili Que você é passando um buraco Ele infarta Lembrando que Como a Jamila mesmo tá falando Na aula prática Você não consegue absorver Todas as informações Que você precisa Por isso que a gente criou O Fórmula da Aprovação Eu passo a passo Pra ajudar você Passar de primeira No seu exame O link do Fórmula da Aprovação Tá aqui embaixo Vai aparecer algum anúncio Aqui pra você Lá as alas são em vídeo Vai bater no seu E ele tem um sensor Lá no retrovisor Mesmo assim ele te empurrou Tô dizendo As alas vão virar Na mesma rua As alas lá são em vídeo Você tem acesso Ao meu WhatsApp Pra você tirar todas As suas dúvidas Tá Vem pra cá Vai freando Isso Aí Isso aí Tô acertando o giro Pode tá um pouquinho ruim Mas eu tô pensando É muita coisa pra pensar A pessoa parou Parou de comentar Que você tá girando O volante errado Teve um comentário No último vídeo Que falaram Vai entrar aqui né Que falaram Vai girando Vai girando Aí Calma aí Você tem que deixar O carro inclinado Pra rua Que você vai virar Aí Eu A menina escreveu lá Já era tão errada Aí teve um lá Que me defendeu Ela tá melhorando Eu falei Ai que bonitinho Tá me defendendo Vai reto É reto Olha olhando Ela tá girando Tudo errado Aí o cara falou assim Você não viu antes Não viu antes Sabe de nada Inocente Antes era muito pior Que defesa é essa Jamila Foi Me defendeu Ai que bonitinho Tem uma outra Que me defendeu A outra lá Gente não briguem Não precisem brigar Pra te defender É Uma lá Que falou que eu não sei o que Que eu converso muito O Willy não te defende Nos comentários Não é O Willy tá ao vivo aí O Willy e a Jamila Tão assistindo O Willy O pessoal fala O Willy é verdade Ela tá ruim O Willy é terrifo Ai gente Aquele dia ele entrou Já tava no final É porque a gente Tinha ido em São Pedro Ele não deixou eu andar Ele andou E aí Vamos lá de novo Tá Então vai freando Um pouco e olhar Alguém perguntou O negócio do bebê Nos comentários O pessoal tá elogiando Nossos vídeos Falou que ele Tipo é Amigos meus Às vezes não comenta Mas vem depois Nossa é muito divertido Você e ele Eu não sei o que Tá me chamando de palhaça Agora vamos ver O que você vai fazer Aquela hora Você passou direto Eu vou Entrar aqui certinho Aqui ó Tá vendo Agora você se ligou Aquela hora Você viajou É porque Você falou Pra me seguir O cara Se o cara Se jogasse na lagoa Eu ia me jogar também Entendeu Se o cara Se jogar da ponte Com o carro Ele ia se jogar também Tá vendo aí Tá vendo ele Tá vendo Por isso que eu falo Você tem que falar assim Segue Mas vê Se ele fizer as coisas erradas Eu não copio não Aí eu vou Por isso que eu falo Eu falo Você não me escuta Vem cá Ela já tá testando O ponto Sozinha Vai subir de novo Vamos subir de novo Ali Mesmo esquema Do mesmo jeito Que você fez Aquela hora Se vocês tiverem dúvidas Vai colocando nos comentários Sua pergunta Que a gente vai fazer Nos vídeos aqui Vai colocando aí Que isso ajuda muito É por isso que o pessoal É por isso que o pessoal O nome do carro Gravatinha é o seu carro É o nome dele Gravatinha Aí Abreu Tadinho Gravatinha Mas o Willi Vai te dar outro carro Ele falou comigo Tô esperando Só que esse negócio de beber Deixou ele assustado Agora você vai trocar Mas acelera mais Mais 20 Mais Pegando 40 Aqui pra acelerar Aí troca Porque é subida É porque é subida Quando eu subida Acelera Tô acelerando Não Mantenha Quando for no subida Tem que desenvolver mais Tá Tome direto agora Agora vai toda a vida Tome direto Qual marcha Terceira Isso Eu ia ter certeza Se era Continua indo Continua Tá indo Só que eu tenho que prestar atenção Aqui Os velhinhos aqui Atravessando Se eu for naquela vibe Depois eu Agora tá livre E agora Você que eu faço o que Continua reto Continua Quer dizer Então o Willian Não deixou você pegar o carro Pra ir na rotatória Mas na rotatória Você se atrapalhou Aquela vez Quando você queria ir lá Mas eu não ia rodar tudo não Eu só Na verdade Quando eu falei Que eu queria ir lá Eu tinha esquecido da rotatória Eu só lembrei Que eu ia ir depois E virar Aí depois eu falei Mas pra ir na casa da menina Vai reto Fica aqui Que cara tá do teu lado Não Eu lembro que Não Fala aí a história Aí eu lembrei que Passei rápido Eu lembrei que Tinha rotatória Falei também Que ele não deixou Também Não sei se eu ia Depois a gente vai subindo Igual o carro preto subiu Lá no carro preto Ah, é vermelho Então inclina o carro Pra subir Se não entra moto Entra outro carro Vira o carro Tô virando Não, mas você não pode Usar a rua toda Ah, tá Virando o teu canto lá Vai pra lá Não Desculpa Eu cheguei pra um jeito Eu nunca sei Esse negócio De onde pode entrar Aqui a faixa é branca Aqui é um sentido do sol Você virou abrindo Se tivesse um carro Aqui do lado Ia bater Aí passa muito carro Mas a gente vai nesse canto Aqui faz o que? Agora já era Agora o carro não vai mais Agora eu passo Primeiro Vou pra onde? Aqui ó A esquerda Viu? É Olha aí O carro perdeu a força todinha Aí Mas vai ter que entrar Onde está o caminhão? É Pra você não usar o acelerador Ele vai morrer de novo Virando É o caminhão aí Você tá deixando pra virar Tudo tarde Aí Você tá sem noção de espaço Tá achando que a traseira do carro É enorme A traseira do carro é curta É, tô mesmo Moço Aí Aqui também? Aham Desculpa Eu te falo Só agora E agora? E agora é segunda Então tá Então vai E tira a Ali você não vai Lá embaixo Você não vai usar a rua toda O seu canto É só o canto direito Tá Então fica no seu canto Eu tô sendo É, tá Fica no seu canto Então fica aí Fica aí Mas eu tô com medo Do retrovisor do homem aqui Noção de espaço Noção de espaço Noção de espaço seu Coloca a marcha Pra eu te falar Noção de espaço seu Você tá achando que o carro tá enorme Aí você tá querendo abrir Abrir, abrir Tá achando que eu tô dirigindo um ônibus É Não entrou, não entrou Aí Aí abre Aí Isso E agora? Segundo Virando a sua faixa Então Tá, sim senhor Tô ficando agora Vou virar Aqui ó Na minha faixa Curtinho Sua Sua faixa Curtinho Agora sim A lateral do carro Dá pra me passar Isso E agora? Agora é terceiro Essa dica da lateral do carro É muito boa É lá do Acho que é Dirigir a liberdade É Dirigir a libertador Uma cor de cima Dirigir a liberdade É um negócio assim Agora vamos lá no centro Ai meu Deus Igual o caminhão aqui? Igual a física lá? Lá em cima Lá no centro Cidade Eu não sei Ah não vai não Não vai Eu tô acelerando O que que eu fiz? Agora foi Deve ser reduzido pra segunda Cara Olha a marcha Se ele tava fraca Pra você puxar pra segunda Você ficou insistindo Na Na Terceira Você tem que respeitar um pouco A ordem das marchas Tá Se ele tá fraco De terceira Você vai puxar pra segunda Você não vai puxar pra primeira Não Escolhe um lado que você vai ficar Vou pro cantinho de cá Calma O cara tá aí do teu lado Tá Ainda bem que eu fui pro cantinho de cá E agora? Vou descer lá De cá Vai lá no centro de novo Vou fazer a ponta aqui E vou subir aqui? Não Aqui no centro Ah ok A gente pensa que tá prendendo Acontece um negócio pior Aí ó O carro preto Direita é Vamos lá no centro Aqui ó Direita Tá Então entra aqui então Tá entrando De novo você tá de terceira Quando você for virar a rua apertada Você tem que puxar pra segunda Pode ficar insistindo Freia um pouco Segunda Pode ficar insistindo na terceira Aí ó Vou seguir onde? Vou De ser pro centro aqui Tá Mas reto Ou vou entrar aqui? Reto aqui Tá E agora? E agora? Terceiro Sim Terceiro Mas tem um carro parado aqui Não vai de novo Agora a gente vai reto Sentido Outro Município? É Tá Só que você tá indo pro meio da rua Você tá fazendo igual a ele Você tá fazendo igual a ele Tá seguindo Que os outros carros tá fazendo Você tem que seguir a sua rota Você ainda tá de terceira É isso que eu tô vendo aqui Eu tô olhando aqui Que o Coisa Foi eu? É ele Saindo sem olhar Vai soltando Jamila Mas como que eu vou soltar Você ia deixar ele bater na gente Soltando cara Vamos sair daqui Você ficou nervosa Fiquei Muito susto Cara Se você ficar parado Com ele arrancando o carro Você tinha que arrancar e sair fora Sei lá Você travou Eu tava esperando você O que você ia fazer Marcha, marcha Pronto Desconsertei toda Moço Deixa eu ir Não puxa pro lado Fica na sua faixa Eu ia xingar Eu ia xingar ele muito Muita coisa Ainda ia atrás dele E eu ia ficar calma Pelo amor de Deus Calma ele Calma ele Fica aqui cara Na tua faixa Vamos marcha Fica na tua faixa Cara Olha aí o cara Do teu lado aí Mas eu tava desviando Não cara Você tem que ficar na sua faixa Nem quando você tá desviando Você tem que respeitar Ficar na sua faixa Pra você ir pro lado Você vai ter que olhar É uma burocracia Você sabe disso Vamos marcha agora Deixa eu respirar Que susto Aula densa Só que você tá no acostamento Ah tá Eu pensei que eu tava indo pra minha faixa Eu ia ficar ali Agora que você tá na sua faixa Qual marcha agora? Quarta Tem que ligar as luzes dele Tá bom? Aqui é rodovia Mais uma? É Aí Eu ia ficar ali quietinha Tranquilo Ai Não gostei da mãe Cara Quando alguém te fecha Igual ele Aí era pra você Ele parou o carro Era pra você botar a marcha Eu parei pra não bater Aham Pra você botar a marcha Pra gente sair Não você ficar parada Olhando pro rosto dele Jamila Fica aqui na sua faixa Fica aqui na sua faixa Vou ficar aqui Você puxou pra lá Olha pro lado Aí 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 Ó Fica aqui na tua faixa Sua faixa Nesse pontinho branco Tá aqui ó Tô dentro Tô olhando Exatamente ele Então não come faixa Fica aqui cara Se for pra errar Erra pra cá Não erra pra lá não Erra pra lá não Olha lá o carro Do teu lado aí Se for pra errar Erra pra esse lado aqui Não erra pra aquele lado lá não É muito diferente do que dirigir lá no seu bairro Por isso que eu falei aquele dia Até falei lá no Instagram Tá aí na descrição Gente Pra vocês seguirem lá Falei sobre isso É diferente dirigir no bairro E dirigir Num lugar que você não conhece É muito diferente Não dá pra comparar as duas coisas Aqui na descrição Tem até que dar esse recado Tem um destravando a direção Que é só pra habilitado Se você é habilitado Você tá com o carro na garagem Não tá dirigindo Destravando a direção é pra você Abre pra esse lado aqui Isso Volta o cederado É subido Lá tem um passo a passo Todas as aulas em vídeo Pra ajudar você a destravar Sair na sua garagem mesmo Pra você conseguir andar com o carro Em perto da sua casa Vai ajudar você Tá? O link na descrição Entrando lá Você tem também os 30 dias de garantia Acessão no WhatsApp Pra você tirar todas as dúvidas E a gente poder conversar Tá bom? Acessão no WhatsApp Acessão no WhatsApp É subida Senão ele vai ficar fraco O Willi falou Que o sonho dele É ter um carro Que aperta um botãozinho Mas tem esse carro E sai arranhando A lateral do povo Que vai na calçada De forma errada Deixa o ruim O Willi é ruim Nossa Ainda pensou o Willi dirigindo o carro Do caminhão de lixo? Carro grande O Willi falou que Deus não dá asa cobra Queria ter um carro grande Queria ver se o povo ia fazer isso comigo Vamos ver o que o Willi vai falar Daquele cara que te deu a fechada ali Porque o carro tá tudo errado Eu fico perdido Ele tava saindo sem olhar Quando ele olhou Ele levou um susto Que a gente tava do lado dele já Pô, mas dois sustos É que é no começo E no fim da aula É porque a aula é sua, cara Aí tem que ter essas emoções Caraca Só comigo Tem que ter uma emoçãozinha No começo ao fim Senão não tem graça Cara, eu vou falar no ar mesmo Na outra aula Eu achei que tu ia editar Quando eu quase batia lá naquele carro lá Lá no centro É, quando ela vai bater o carro Ela quer que corte o vídeo Será que eu vou cortar? Eu falei que você ia botar Camila, no radar Eu tava prestando atenção Fui falar, conversar, conversar Tá vendo? Eu fiquei na minha que voleu ela Eu tava prestando atenção Não posso conversar Eu tava catando o radar Fui conversar Aí Foi quase bater aonde mesmo Ai Ele não botou não Nossa, essa última aula, hein, gente Eu tava sem dormir, cara Pra editar aquela aula Eu dormi era duas horas da manhã Valeu, moço Quase bateu Tu viu? Viu? É emoção Vai ser instrução de profissional Quase que ele bateu E a câmera ia filmar tudo aqui, ó Olha lá Ele cortando todo mundo Olha lá Pelo acostamento Misericórdia Você viu? Eu vi isso Hoje de manhã Foi com a moto O cara sai cortando todo mundo Cortando sinal Falei Caraca Quase que ele bateu Cara A câmera ia filmar direitinho A batida É, gente Ó Você precisa de treinamento, cara Você precisa procurar ajuda Alguém profissional Pra poder ajudar O trânsito Ele é muito Confuso Ainda mais no Brasil Treinamento É pra ajudar vocês mesmo Investimento em vocês mesmo Decide, meu filho Que eu quero saber É aqui mesmo Que a gente vai ficar Não segue ele, não É porque ele tava Mais encostado Não segue ele, não Fica só na sua faixa O canto ali é acostamento Tem quebra-mola aí Tem quebra-mola aí Ih, tá, tá A marcha entrou errado Primeira não Vai quebrar Primeira não O carro tá andando rápido É, não Eu vi E agora? Agora é o segundo Então vai, então Não, agora é o terceiro Rafael Ih, o radar ali Ó o radar, criança Ó, viu o radar Finalmente Pode deixar o carro Com ela, Willy Olha, se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Aqui no cantinho 32, Willy Aqui no cantinho Tá o fórmula Da aprovação Que é o passo a passo Que a gente criou Pra ajudar você Passar de primeira E aqui embaixo Destrava na direção Vem fazer aula com a gente Tamo junto Um abração Te vejo no próximo vídeo E tchau, tchau Tchau, Willy Pode deixar o carro com ela Tchau, tchau